Na verdade, não transformaram, porque eu acho que são dois momentos históricos diferentes. Você tinha que ir na porta de fábrica, fazer muitas assembleias para você poder convocar os trabalhadores para um ato político que fosse decidir, por exemplo, a pauta de reivindicação. Era um trabalho necessário, era um trabalho que era muito importante, era um trabalho que o resultado final era o aumento do grau de politização da classe trabalhadora. Quando a gente decidia fazer um movimento, quando a gente defragava o movimento, todo mundo sabia o que estava acontecendo. A minha preocupação com a internet é que, quando você tem muita liberdade, você não sabe usar essa liberdade, você está jogando fora um espaço de conquista extraordinário. Eu, por exemplo, sou contra qualquer veto à utilização da internet. Agora, eu sou favorável a responsabilizar as pessoas que usam a internet, porque é o seguinte, ou seja, eu tenho liberdade de pegar uma estrada e fazer uma viagem com a minha família, totalmente livre. Agora, se eu for irresponsável, eu posso matar alguém ou posso morrer. Então, o que eu acho? A internet é uma arma poderosíssima. Que quanto mais responsável nós formos, melhor. Quanto mais a gente trabalhar no sentido de falar coisas positivas, mesmo quando você critica, criticar com fundamento e não ficar fazendo o jogo rasteiro da calúnia ou de baixo nível, sabe? Porque quando você calunia, você não politiza, você não ensina, você não produz um fruto. Ou seja, eu acho que a internet é uma árvore que pode produzir frutos novos todo santo dia se a gente tiver, ao sentar na frente de um computador, interesse de que alguém aprenda algo mais nesse país ou nesse mundo. Então, eu penso que mudou e eu fico feliz que tenha 500 mil pessoas seguindo, porque nós vamos trabalhar muito esse ano, vamos trabalhar muito no ano que vem. E eu sempre que puder utilizar a internet para passar uma mensagem que seja uma coisa positiva, uma coisa verdadeira, eu passarei. Jamais utilizarei a internet para fazer uma calúnia contra quem quer que seja. Eu penso que pode trazer coisas extraordinárias essa liberdade da internet. Eu volto à minha resposta anterior, ou seja, é preciso saber se a gente vai saber utilizar corretamente a internet ou não. Para que eu quero a internet? É para fazer bobagem ou para aprender alguma coisa? É para fazer bobagem ou para ensinar alguma coisa? É para dar uma informação correta ou para dar uma informação incorreta? É para informar ou para desinformar? Eu tenho que decidir. Eu lembro que quando a mensagem era simplesmente escrita, uma vez eu fui na porta da empresa, eu descobri que os trabalhadores não conseguiam ler o boletim, jogavam o boletim antes de entrar na porta da fábrica. Eu fui descobrir que nós escrevíamos muito texto e o principal ficava no último parágrafo. Então, o trabalhador lia aquilo, chegava na portaria, jogava fora e entrava sem saber o que a gente queria. Hoje, com a internet, não. Ou seja, ele pode saber por dezenas de e-mails aquilo imediatamente, com poucas palavras, ou seja, ter informação. Então, é tão sério, é tão responsável a internet, quanto mais liberdade, muito mais responsabilidade. Se a gente usar esse instrumento para o bem, nós cresceremos. Se a gente utilizar para o mal, nós iremos padecer. Afinal de contas, quem planta vento, colhe tempestade. Então, é importante que a gente saiba utilizar corretamente. Se tiver que criticar, critique, argumente, fundamente, sabe? Não precisa ficar com raiva de ninguém. E quando alguém lhe criticar também, sabe? Aceite que isso faz parte da democracia, que a internet permita a todos nós, todo santo dia, toda hora. Olha, o que eu gostaria, na verdade, de dizer para as pessoas é que sempre existe alguma coisa para a gente criticar e sempre existe alguma coisa para a gente elogiar. Eu sempre digo que ninguém é 100% defeito e ninguém é 100% virtude. Se a gente ficar olhando bem, você vai sempre encontrar uma coisa defeituosa ou uma coisa boa. Qual é a mensagem que eu posso dar para as pessoas? É que eu acho que nós temos uma chance extraordinária. Nós ainda temos que fazer com que milhões de brasileiros mais pobres tenham acesso a um computador. Nós precisamos ainda trabalhar muito para que a gente consiga levar a banda larga para os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados desse país. Nós precisamos fazer com que a informação chegue a todos em igualdade de condições. eu, quando eu era presidente da República, decidimos fazer isso. A Dilma está no esforcimento para fazer isso. Certamente que não é uma coisa que a gente faz tão rapidamente assim, mas o governo tem disposição. E eu gostaria que vocês ajudassem a fazer isso. Ajudassem criticando, ajudassem apoiando, ajudassem mostrando os defeitos que existem, onde não está acontecendo, porque a mensagem não é que eu quero que todo mundo fale bem do governo. A mensagem é que eu quero que todo mundo seja verdadeiro. Seja para criticar ou seja para apoiar o governo. Porque está acontecendo muita coisa boa nesse país. Eu às vezes fico triste porque eu vejo televisão, começa de manhã, às 6 e 15 da manhã, eu estou vendo televisão, o cara já fala, assalto não sei aonde, morto não sei aonde, batida não sei aonde. Eu fico pensando, será que não nasceu uma criança hoje no Brasil? Será que ninguém foi bem atendido em algum lugar? Será que não tem uma coisa boa para a gente mostrar sempre os dois lados da moeda? Então a mensagem que eu dou é o seguinte, não perca a esperança nunca. A humanidade sem esperança não vai a lugar nenhum. Não seja cético, não seja favorável sem saber e nem seja contra sem saber. Tente se informar para emitir sua opinião. Isso te ajudará muito a vencer a vida.